Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Umbocaholic. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, primeiramente, prazer, eu sou o Alex. E, segundamente, recentemente eu fiz uma live lá no Instagram e surgiu a ideia, então, da gente criar um grupo de escritos e leitores do Umbocaholic. Então esse grupo existe e lá a gente tem as melhores conversas, os melhores papos, a gente tá sempre indicando promoção boa de livro, a gente tá sempre fazendo sprint de leitura, enfim. Enfim, é o melhor grupo do ZipZop, do ZatZat, do Zap. E se você quiser fazer parte, é só você me chamar em alguma rede social no privado e me mandar o seu nome e sobrenome junto com o seu número que eu te adiciono por lá, beleza? Mas enfim, Alex, por que você tá falando isso? Porque esse daqui é um vídeo que vai marcar, então, os três anos de Umbocaholic. A gente tem aí três anos desse canal maravilhoso. Eu já falei várias vezes aqui no canal que criar isso aqui foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. E eu não exagero quando eu digo que, sei lá, 90% do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, eu devo muito a esse nome, eu devo muito a vocês. E essa tag, a Sorri e a Sene, surgiu então numa das conversas desse grupo e foi criada ali principalmente pela Shofana, que tem um Twitter maravilhoso, o WafflesAzui, segue lá. Então muito obrigado a todo mundo, a Shofana que criou essa tag, a todos os integrantes do grupo, que tão me ajudando muito a esparecer, porque eu tô passando por um momento meio complicado. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito aqui, a todo mundo que compra pelo meu link da Amazon. Enfim, muito obrigado a todo mundo, sério, e eu sou muito grato a cada um de vocês. Mas enfim, sem mais enrolação, né, bora logo responder essa tag. Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like, porque isso é muito importante e ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do canal. É sério, a gente tá com quase 2 mil inscritos, então por favor, se inscreve aí e manda o canal pros amigos, porque isso ajuda pra caramba. Vale lembrar também que o link pra você comprar esses livros na Amazon tá aqui embaixo, que se você comprar com esse link, você ajuda aqui o canal. Então, por favor, compre com o meu link da Amazon. Essa tag, como eu falei, surgiu lá no grupo do B, e quem fez boa parte dela foi a Chofana, então mais uma vez, obrigado, Chofana. Inclusive, sigam ela lá no Twitter, o Bofos Azuis. Ela é maravilhosa, incrível, dona do meu ser. Nessa tag, basicamente, você vai criar sinopse pra livros que você não leu com base na capa. Que é muito fácil, porque Karen aqui é linda, mas Karen também comporta mais de 100 livros não lidos. Então, vamos lá. Vocês vão ver aqui que não tem só livro físico, porque eu também compro muito e-book, então vai ter livro que eu comprei aqui no Kindle. E também não vou responder todas as perguntas, porque infelizmente não consegui achar resposta pra todas elas. Mas enfim, todas as respostas vão estar aqui embaixo na descrição, e sinta-se à vontade, então, pra responder aqui nos comentários. E o mais legal dessa tag é que vocês participam, porque eu vou meio que resenhar esse livro, e como eu falei, dar uma sinopse pra ele. E aqui embaixo nos comentários, vocês vão comentar a reação de vocês, e também dizer se a sinopse é parecida ou não. Vamos ver. Primeira pergunta. Um livro que tenha a capa bonita. Eu escolhi, então, O Lugar Sombrio, do Ed, da Lorraine Warren. Esse livro aqui, como vocês podem ver, ele é roxo, e ele vai contar basicamente a história do anticristo. Aqui em cima tá escrito Arquivos Sobrenaturais. Por quê? Aqui a gente vai ter a história do Ed, da Lohane e do Vahen, que foram as três pessoas que lutaram contra o anticristo. Inclusive, a gente pode ver que o Vahen morreu, porque aqui atrás só tem o Ed e a Lohane. Dois. Um livro com mais de 300 páginas. Eu escolhi, então, Aaron Fisher e a Prova dos Elementos. Como a gente pode ver aqui nessa capa maravilhosa, ele tá brigando com o espírito da selva, que tá montado num urso. E aqui nessa história, gente, a gente vai ter, então, o Aaron, que ele é metade peixe, que é por isso que o nome dele é Fisher. Porque ele consegue também ter pernas. Então, quando ele fica com pernas, ele consegue... Matar urso. O que que eu tô falando? O que que tu tá falando, cara? Ih, me deixa. Três. Um livro que está na estante só por causa do autor. Então, no meu caso é a autora, porque é o segundo livro da Kimberly Brubaker Bradley, que é o A Guerra Que Me Ensinou a Viver. Esse daqui é uma espécie de continuação do A Guerra Que Salvou a Minha Vida, e vai contar a história de como a Ada conseguiu desentortar o pé dela, e agora ela é viciada em montar cavalos. Então, ela só consegue andar de cavalo, porque antigamente ela não conseguia andar, mas agora ela consegue andar, e ela só anda de cavalo. Ah, eu tô com sede, vou na cozinha pegar água. Pega o meu cavalo. Ah, eu tô com fome, vou na cozinha pegar alguma coisa pra comer. Pega o cavalo. Ah, mas tá na hora de dormir. Vou dormir como? Em cima do meu cavalo. Ela é viciada em cavalo. As pessoas, normalmente, depois que passam por uma guerra, elas têm problemas psicológicos, enfim, dificuldades pra aceitar todas as coisas. E a dificuldade dela agora também é ensinar a viver sem o cavalo, que é por isso que é a guerra que me ensinou a viver. Alex, pelo amor de Deus, como é que eu vou editar esse vídeo, cara? Vai ser muito complicado, você tá falando coisa e nada a ver. Você vai acabar com esse canal. 4. Um livro que está na Estudante há muito tempo. Eu vou contar aqui pra vocês que eu comprei esse livro nas lojas americanas, ele tava embalado, e eu paguei 10 reais nele, e eu falei, hum, livro embalado por 10 reais, vou comprar. Que é Caminhos de Sangue, da Moira Young. Esse aqui é o primeiro livro da série Dustlands, e assim, gente, o livro está molhado. Eu realmente sei sobre o que fala. Esse livro vai contar a história de uma menina órfã que morava num deserto, e um dia ela tava andando por lá, quando ela encontrou um caminho de sangue. Aí depois ela tava seguindo ali a trilha e tudo mais, e depois ela encontrou outro rastro de sangue. E é por isso que o livro se chama Caminhos de Sangue. Foi muito difícil pra ela lidar com isso, com a perda dos pais, e também com vários caminhos de sangue, porque, enfim, os caminhos foram se bifurcando, trifurcando, quatriplificando, quando ela se viu perdida. E aí, num momento, ela se viu perdida, e foi então que ela encontrou um trono de sangue. E aí que a história começa, porque, enfim, vai ter muita briga pelo trono, depois a gente vai descobrir que essa sociedade do deserto é dividida em castas, e também tem ali toda uma seleção pra descobrir quem vai ser a próxima pessoa, que vai namorar a pessoa que vai desatar no trono. Enfim, é um livro que eu tô muito ansioso pra ler. Quatro, um possível livro de fantasia. Então, gente, o próximo livro dessa lista é um livro que eu não pedi pra receber, mas ainda assim eu recebi, que é Jack, o Estripador, Rastro de Sangue, da Carrie Meniscalco. Então, como a gente pode ver, esse livro aqui claramente foi escrito pela Cassandra Clare, esse aqui, inclusive, é um pseudônimo, né? Esse aqui é outro livro que se passa ali no universo de estamentos mortais. E essa menina aqui, caso vocês não tenham percebido, é a Tessa, né? E essa história aqui vai contar, então, a história de como ela agora é viciada em adagas e como ela estripa pessoas. Ela chega perto de uma pessoa com uma estripadeira e fica matando as pessoas, assim, e ela é viciada nisso. Aparentemente, todos os livros dessa lista aqui são sobre vícios, né? Tudo bem. E aí, um belo dia, então, ela encontra um rastro de sangue e ela começa a seguir esse rastro e ela vai parar no deserto do Caminhos de Sangue porque tá tudo interligado, gente. É tudo um crossover com a Cassandra Clare, é assim. Mas eu não posso contar nada mais pra não dar spoiler, tá? Agora vem uma daquelas perguntas que eu disse que eu não poderia responder porque eu não encontrei resposta pra ela que é a Sexta, um livro de um autor independente. Todo livro de autor independente que eu tenho e que eu li na minha vida foi porque eu recebi, foi enviado pelo próprio autor e é óbvio que antes de eu aceitar uma parceria eu tenho que, pelo menos, ler a sinopse do livro. Então, teoricamente, eu sei sobre o que se trata todos os livros de autores independentes que tem na minha coleção. Tenho livro não lido, mas eu sei sobre o que eles se tratam. Então vamos pular pra sétima. Sete, um livro com capa preta. Eu escolhi, então, A Torre do Terror, da Jennifer McCarran. Esse daqui, na verdade, é um reconto, então, de Rapunzel só que é um reconto de terror. Ele vai contar a história, então, da... Vivian, que vivia trancada numa torre. Um belo dia, então, um cara grita pra ela Vivian, Vivian, joga as tuas tranças e ela vai jogar a trança. Quando o cara começa a subir, então, ela cai de lá porque ela não aguenta o peso dele, isso é óbvio. Antes de cair, é claro, ela fica escalpelada, enfim. Ela cai de lá de cima, se estribufa lá no chão. Então, dizem que essa torre, hoje em dia, ela é assombrada. Então, ela é a torre do terror. E aí que a história começa. Oito, um livro adquirido recentemente. Eu vou escolher, então, um livro que eu comprei e ainda não chegou. Eu não sei como fazer a sinopse porque ele é a continuação de uma série que eu estou lendo. Então, eu vou indicar um livro, mas não vai ter a sinopse que é o Ascensão da Sombra, do Robert Jordan. Eu comprei e tá pra chegar. Inclusive, eu paguei 17 reais num livro que é 50, 60. É nóis. Nove, um livro recomendado por outra pessoa e você não lembra mais a história. Esse daqui, óbvio, não tem como fazer a sinopse, né? Mas é Joyland, do Stephen King. Esse livro foi recomendado pelo Marco Antônio, do Lugar Nenhum. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o canal dele. E... Eu não lembro sobre o que está aqui. Gente, eu vou contar aqui uma coisa pra vocês. Ele ganhou esse livro em, sei lá, 2015. E ele ainda não leu. Eu não sei pra quê que ele mantém essas coisas aqui. Eu fico falando, Alex, se desfaz dessa coisa que você não quer. Mas ele não se desfaz. Ele se desfaz de quê? De mim. Que tem que ficar preso naquele porão escuro, sem comida e sem água. Eu acho que... Eu acho que eu sou muito linda. Mas, enfim. Eu não gosto mais. Então, a última. Número 10. Recomende um livro que você não faz ideia do que se trata. Então, gente. Esse livro foi lançado recentemente lá fora. E vai ser lançado aqui no Brasil também, pelo editor Arroco. Ele tá sendo bem hypado lá fora. É um livro que, na época que eu li a sinopse, eu fiquei muito louco. Mas eu definitivamente não lembro mais sobre o que fala. Isso é assustador. Porque eu tô muito louco pra ler esse livro. E eu realmente não lembro nada sobre a sinopse. Que é o Children of Blood and Bone. Esse livro aqui é da Tommy Adeyemi. Tommy Adeyemi. Eu não sei como se pronuncia o nome dessa autora. Mas, então. Esse livro, ele é muito bom. Eu já li ele 17 vezes. E vai contar a história da tempestade. Porque, como você pode ver, ela é preta e tem o cabelo branco. E aqui, então, a gente vai conhecer a história sobre o Sangue, o Akandano. E também sobre o relacionamento dela com o sobrinho dela, o Spike. Pega referência aí. Esse livro, ele é muito bom, gente. Eu gostei muito desse spin-off dos X-Men. Eu achei muito legal. E fico muito feliz que a Marvel agora esteja contratando pessoas negras pra escrever suas histórias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa loucura. Espero que vocês tenham entendido que esse vídeo foi cheio de sarcasmo. Mais uma vez, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Porque, né, temos aí um longo vídeo. Que, inclusive, agora está com 20 minutos de bruto. Eu quero indicar algumas pessoas também pra responder essa tag nesse vídeo imenso. Eu quero indicar aqui o Lucas e o Iago do Logo nos Livros. Quero indicar também o Marco Antônio do Lugar Nenhum. Que ele sempre reclama que tá sem vídeo no canal porque ele não tá lendo. Agora ele pode criar conteúdo em cima do livro porque ele não leu. Quero indicar também a Barbara Sado, Segredos entre Amigas. Que tem uma coleção bem grande. Então eu acredito que ela vai ter muita coisa pra fazer. O Daniel do Café com o Dan. A Milas do Amados Livros. E também o Esgrig e o Fox do Three Dudes. Essas foram as minhas pessoas indicadas. Então eu espero que eles te respondam. Se eu não taguei você também, sinta-se à vontade pra fazer um vídeo de dizer que eu te taguei. E se você não tem canal, mas quer responder, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou posta no Twitter e me manda que eu vou estar vendo. E é isso. Deixe seu gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Compre esses livros com o meu link da Amazon. E me dê isso de presente. Melhor do mundo! Tô chio de blogueirinho de merda aqui, meu Deus. E não deixe também de acessar o meu blog, que é www.umcaholic.com Também me segue nas redes sociais, é tudo arrobaumcaholic. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!